Churro do gol, tirou a defesa! Ali a Maria Eduarda, vai pra bola, jogada individual, passou pelo primeiro, chegou o Eduardo! Maria Eduarda vinha levando o Eduardo, chegou e vai ligar o contra-ataque lá na frente, com o Romeu! Passou pelo primeiro, de frente pro gol, chegou na frente, a arbitragem pegou, marcou, falta! Falta pra cima do Romeu Luiz Duvali! Exatamente, porque ele saiu muito rápido no contra-ataque, tirou a marcação da Lavínia, tava ali cara a cara com o goleiro, mas aí como última opção, zagueirão do time do Padial deu carrinho, impediu a finalização do jogador do Michigan, e tem uma falta muito perigosa, tem a oportunidade de ampliar ainda mais o placar do time do Michigan. Tomando distância, e é uma distância, ali é boa pra cobrança da falta, na barreira, já chegou. O primeiro, quem tá com a mãozinha da cintura ali, pelo jeito, é o próprio, próprio Romeu. Pouco mais atrás ali também tem a Júlia, Romeu, ele bateu direto na trave! Que pancada, a bola bateu, passou à direita do goleiro, explodiu na trave, Luiz Duvali! Consciente, né, uma cobrança de curva, ele tirou da barreira e mandou na trave! Bela cobrança, por muito pouco, não sai o quarto gol do time do Michigan, e o Padial agora vem de novo pro ataque, Maria Eduarda! Bola foi enfiada ali na frente, o goleiro... Aí saiu rápido, Pedro, esperto! Ligeiro, Pedro! Acorda, Pedrinho! O Pedrinho tá esperto! É! Tá acordado, Pedrinho! Ele pediu, ele deu uma bronca ali na zaga, ali, falou, marca! Marca, marca! Michigan 3, Padial 0, é a decisão! Você acompanhando na categoria Pré-Mirim! Outra bola esticada ali na frente, no momento em que o Ayrton aponta pro centro do gramado! E deu Michigan! Michigan conquista a categoria Pré-Mirim! Jogadores agora se abraçam, vão fazer aquela confraternização! O time consegue um importante, importante título na série prata! Deu Michigan, Luiz Duvali! É isso mesmo, vou chamar a Maria Eduarda, vamos dar entrevista ali rapidinho, Maria Eduarda, pra conversar com a gente aqui, ó! Vou dar a volta aqui, porque eles vão fazer aquele fair play, aquele comprimento! Vou abaixar um pouquinho, ó! A câmera tá ali! Maria Eduarda, é isso, né? Tá certo o seu nome? Sim! Que posição que você joga, Maria Eduarda? Atacante lateral esquerda! Atacante lateral esquerda! Você tem algum ídolo, alguma jogadora que você se espelha pra jogar? Gosto do Neymar! Do Neymar, tá machucado, né? Sim! Você quer mandar um recado pra galera que tá acompanhando você? Eu sei que você tá chateada porque vocês perderam, mas vocês fizeram um grande jogo, você jogou muito bem! Obrigada! Manda um recado pra todo mundo que tá acompanhando! Não, não quero! Não quer? Tá bom, então! Obrigado, viu Maria Eduarda? É isso aí, tá chateada, né? Tá certo, é... Perdeu o jogo, então... Ela, ainda que veio conversar com a gente, né? Que já tá mostrando personalidade, a Maria Eduarda trocou ideia aqui com a gente, eu vou conversar com o pessoal do time campeão. Cadê o pessoal? O campeão já foi embora. Vem aqui, vem você! Vamos lá! Como que é seu nome? Noa! Noa! Você fez um gol! Sim! Que posição que você joga? Meia! Meia! E o seu ídolo no futebol? Haaland! Haaland! Ele gosta de fazer hat-trick, né? Ele faz vários! Sim! E você quer jogar profissionalmente quando crescer? Uhum! Em que time que você quer jogar? No Manchester City! No Manchester City! É? Se possível ser treinado pelo Guardiola? É! Maravilha, ó! Olha pra câmera lá e manda um recado! Fala lá pra galera que tá assistindo, manda um alô pra mamãe, papai, pra todo mundo! Hum, obrigado mãe, obrigado pai, por ter sempre acompanhado eu e meu irmão, que tá jogando em outro jogo! Maravilha, então! Bate aqui, parabéns pelo título! Aí, o Noa, autor de um dos gols do jogo, trocando ideia com a gente, o ídolo dele é o Haaland, né? O cara do hat-trick, que adora fazer três gols nos jogos! É isso aí, Wagner Alves! Agora a gente vai pra próxima, pro próximo jogo, que é a decisão da série ouro do Pré-Mirim, tá? E a gente já volta com mais futebol pra vocês! Muito bem! Esse foi Luiz do Vale, falando da vitória do Michigan sobre a Padial, pelo placar de 3 a 0! A Produtora EOL conta com uma estrutura de qualidade para gerar e transmitir pequenos e grandes eventos. Com equipamentos de altíssimo nível, a Produtora EOL conta com transmissão em HD, Full HD, por streaming, câmeras de alta definição. A Produtora EOL atua no mercado de transmissão e geração de conteúdo desde 2018. Produtora EOL, qualidade, responsabilidade e alta tecnologia. Entre em contato, faça seu orçamento. 19 9 9187 6365 Colégio Fundamentum Há 40 anos fazendo história em Valinhos. Educação completa para o aluno da educação infantil ao ensino médio. Acesse colégiofundamentum.com.br Green Care Gramados Esportivos Desenvolve trabalhos específicos e diferenciados na área esportiva, desde a elaboração de projetos técnicos, passando pela construção de gramados esportivos em geral, até a manutenção do gramado pronto. Acesse greencare.com.br Lugano Bill Distribuição de componentes cirúrgicos e vídeo cirúrgicos para todo o estado de São Paulo. Lugano Bill.com.br Padial Esport Center Locação de quadra, avulso e mensal e para eventos. Telefone 19 9 8153 2919 Rua Olga Giorgio Gerasi 211 Jardim Santa Cândida, Campinas 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 Apita o árbitro, a bola rolando Agora para a série ouro Nós vamos agora para Itajubá e Fundamento Mais um jogão de bola que você está acompanhando junto com a gente Time amarelo e azul a equipe do Fundamento Time branco a equipe do Itajubá Essa é a decisão da série ouro agora, Wagner Alves Tivemos a decisão do Pré-Mirim na série prata E agora a série ouro, mesmo esquema Dois tempos de 20 minutos O empate permanecendo penalidades diretas Com três penalidades para cada time A bola vem chegando com o Colégio Fundamento aqui Aparece bem para tirar essa bola Estica na velocidade A Marcela tentava chegar junto Outra vez, ligada a bola ali com o Pedro Pedro ele vai, joga ali no fundo Marcela chega para aliviar Para a equipe do Fundamento E ali busca o jogo com o Leonardo O Leo joga, briga pela bola O Murilo também estava em cima dele E a arbitragem dando bola para a equipe do Itajubá Ali a remissão lateral, já jogada ali na frente Ali o Lourenço chega para ajudar para a equipe do Fundamento E está marcado de novo O escanteio para a equipe do Itajubá Zero a zero o placar do jogo Vagnão Vai lá Luiz A gente continua no mesmo esquema dos goleiros, né? Os goleiros fixos Vai lá Ali a bola batida direto Linha de fundo, só tiro de meta A gente continua com o mesmo esquema dos goleiros fixos Só que agora, de vermelho, está o Renato Então o Pedro continuou Segue o Pedro ali no gol A direita de quem está acompanhando o lado direito Defendendo o lado direito ali o Pedro E o Renato é o goleiro aqui do outro lado Que ficarão fixos, jogarão um tempo para cada time Olha o time do Fundamento Tenta ganhar o fundo do campo A Marcela fechava aqui Mas a bola vai rápido De novo para a equipe do Fundamento Tem bola, zero a zero o placar do jogo Agora é a categoria ouro Já tivemos um vencedor O Michigan venceu na categoria, na série prata E agora a série ouro Exatamente, é isso aí Goleirão Renato ali, posicionado Lateral Ali a ser cobrado pelo lado direito do ataque E o árbitro, o Aleph Ele posiciona certinho Onde que o jogador tem que ficar A bola vai saindo Só tiro de meta para ser batido Ali o goleirão Renato Se prepara para cobrar para a equipe da Itajuba Corta curtinho Se prepara Mandou voltar E ali o árbitro Pedagogicamente Ele explica que Tem que voltar a bola Se sai Se o goleiro Soltou Não pode receber o recuo Então ele voltou a jogada Explicou Como você disse mesmo Pedagogicamente Porque eu acho que é isso que vale Nas categorias menores O ser pedagógico Ensinar as crianças As regras E todas as situações Do jogo Ali o Renato Conseguiu bater a bola Para frente Conseguiu esticar Tocar E o time de Itajuba Se manda Ali com o Léo O Léo tenta ganhar O fundo do campo O time do fundamento Volta todo Ali para ajudar Na marcação Ele vem E na hora do levantamento Ela vai apenas Em tiro de meta As categorias Ainda teremos Jogos Hoje Da categoria Fraudinha Também São jogos Que você Acompanha Junto com a gente Na categoria Pré-Mirim Michigan Padial Itajuba E fundamento Já temos o primeiro Campeão Que é o Michigan Já tem medalha No peito Ali a Marcela Briga para a equipe Do fundamento Junto com ela Ali o Theo Também Marcela O Theo E do outro lado Para o fundamento Vem com o Leonardo Leonardo carrega Quem briga com ele É o Murilo Jogou na frente Esticou forte demais E agora sai jogando Ainda No seu sistema Defensivo O time do fundamento Consegue Atirar aquela pressão Do time da Itajubá E tudo recomeça De novo No setor de meio campo Bola vem carregando Outra vez Com a equipe Do fundamento Ali o Vitório Acabou tirando Essa bola Ele vai Prende Consegue Outra vez A marcação Arbitragem Marcando bola Para a equipe Do fundamento Do fundamento Zero a zero O placar do jogo Clube Atlético Valiense Categoria Pré-Mirim Já tivemos a decisão Da série prata E agora E agora é a decisão Da série Chuteiras a serem Amarradas de novo E a bola Para a equipe Do fundamento Fazer a cobrança Ali foi o Léo Que acabou buscando Setor de meio campo Para a equipe Do fundamento Ele vem Briga Antes que a bola Chegasse no Theo Lá na frente A Itajuba Agora consegue buscar Falei de novo O time do fundamento A Marcela Estava livre Aqui Primeiro Apareceu o Léo Para tirar essa bola Se confundiu Ali né Ele pediu Para tocar Para a Marcela E acabou recebendo O treinador Do time Do fundamento Pediu Para tocar Na Marcela Mas acabou Indo para ele A jogada E agora Segue o jogo Segue o fundamento Tentando Abrir o placar 0 a 0 Placar do jogo 20 minutos Serão jogados No primeiro tempo Obrigado 20 minutos No segundo Tempo E lembrando Que o empate Também Cobrança de pênaltis Luiz Zubali Exatamente Permanecendo o placar Empatado Penalidades diretas Três pênaltis Para cada um Para definir Quem fica Com o campeonato Quem leva Quem será O campeão Mais um jogão De bola Que você acompanha Aqui nas lentes Do canal É all Ali o Murilo Consegue colocar a bola Pela linha de lado E vem apertando De novo a equipe Do colégio Fundamento Fundamento Bola caiu Aqui pelo meio E o Renato Goleiro Esperto Viu que a bola Ia pela linha de fundo Fácil Só tiro Só tiro de meta Para ser batido Para a equipe Da Itajubá Rafael se movimentava Lá na frente A bola chegou No Leonardo 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 da Itajubá Está tentando Está tentando Está tentando Bastante O time do Fundamento Eles ficam Bastante No ataque Buscando Abrir o placar O time do Itajubá Vai tentando Sair de trás Para atacar O adversário E o Fundamento Sai jogando Com o Stefano Aqui no seu sistema De defesa Marcela Esticou lá Na frente Na verdade A Marcela Acabou Mas O árbitro Não deu a vantagem Marcela já estava Na frente E o jogo O jogo parado Bola chega Com o Leonardo Lá na frente Ele jogou Outra vez O goleirão O Renato Chega para bater A bola para frente Olha lá Rompe a linha Aqui de vídeo campo Antes Primeiro ali O Murilo Conseguiu Conseguiu Chegar Recuperar Outra vez Lateral Para ser batido Para o time Da Itajubá 0x0 O placar do jogo Categoria Pré Mirim 57 crianças Se inscreveram Nesse campeonato Aliás Nessa categoria Na categoria Pré Mirim 57 crianças O time do Michigan Que jogou Contra o time Da Padial Ficou com A série prata E agora A decisão Da série ouro Ali o toque Aquele toque De cabeça Que joga para frente O time da Itajubá Protege No meio do caminho Para chegar batendo Lá não tem Muita opção E aqui A Marcela Que vem buscar o jogo Marcela Dribla Joga lá na frente Pedro José Chegou primeiro Encarou a marcação Ali do Vitório Aí na hora de fazer o cruzamento O goleirão esperto Foi lá Segurou tranquilo Luiz do Vale Acabou perdendo Bora Meio campo Saiu bateu Bateu Pega o goleiro Tapa na bola Do goleiro Luiz do Vale Exatamente O goleiro Pedro Ele saiu jogando errado A bola ficou ali Com o time do Itajubá Finalização no cantinho Ele foi buscar Depois no rebote De novo A zaga tirou Pressão do Itajubá Está tentando abrir o placar Saiu de trás O Itajubá Wagner Alves Itajubá tem compreensão Descanteio E vem bola Lá para dentro Na grande área Bora Chegando na área Primeiro Para brigar E Pedro José Só tem jogadores Amarelo Ele bate para frente Outra vez Excelente Participação Do goleiro Pedro É goleirão Pedro Trabalhando bastante Nesse momento A terceira defesa Seguida E mais um escanteio Escanteio Ele faz Aquele levantamento Tenta chegar No desvio De novo Itajubá Ele bateu direto O goleiro saiu Para defender E o Itajubá Está apertando Lá pelo lado direito Começa a buscar Esperando o melhor momento Para sair jogando A equipe do fundamento Arbitragem O árbitro da partida O Aleph Está aquela segurada Na partida Você está acompanhando Aqui pelas lentes Do canal É o grande jogo Decisão da série Ouro Categoria Pré-mirim Itajubá E fundamento Itajubá Jogando de branco Fundamento De amarelo Além de novo Murilo Murilo se apresenta Para fazer a cobrança Murilo vem Toca outra vez O time O time do Itajubá Que vai Vai fazendo pressão Vai apertando Bora não chega Mais uma vez Um sistema de defesa Bem marcado Ali a equipe do fundamento Faz uma linha Não deixa o time Da Itajubá chegar Cobrança do lateral Jogando na frente Quem tentava Aqui pelo meio Era o Rafael Fez o corte No primeiro Ele consegue Sair jogando Liga o contra-ataque Agora para a equipe Do fundamento Linda bola Aqui na frente Para o Stefano Stefano jogou Até que ganhou O escanteio Escanteio Para a equipe Do fundamento Fazer a cobrança Vai bola Lá para dentro Da área De novo Naquela expectativa Fez o corte Dileto Marcelo Batel Deu rede Gol Do fundamento Marcela Uma pancada De fora da área Você veio Reveu comigo No replay A bola batida Lá do lado esquerdo Sobrou na área Entrada da área A Marcela Encheu o pé Bola No centro Do gramado Que o gol O gol está confirmado Luiz do Vale Confirma o gol Camisa 14 Marcela Na cobrança Do escanteio Na área A bola sobrou Para ela Limpa Pedindo Me chuta Me chuta E ela foi Bateu firme Forte Sem chance Para o goleirão Renato Que teve que buscar Lá no fundo Do gol Está aberto O placar Está aberto O placar Marcela Camisa 14 É o Fundamento Na frente 1 a 0 Bola para a equipe Dá essa bola na área O time do Itajubá Para tentar o gol de empate Esse é o primeiro tempo Que você está acompanhando Itajubá 0 Fundamento 1 Decisão Da categoria Premirim Série Ouro Ali de novo Olha o Murilo Aí a Marcela Autora do único gol Da partida Toca Joga na frente Esticou Marcela Chegou Por baixo Até que ela acaba Ganhando a remessa lateral Arbitragem na verdade Deu o lateral Para ser batido Para a equipe Da Itajubá E o Murilo Murilo já bate rápido A lateral A bola não entrou Em jogo Ele cobrou Mas ela acabou Não entrando em jogo Então vai cobrar de novo O Murilo 1 para a equipe Do Fundamento 0 para o time Do Itajubá Série Ouro Que você está acompanhando Junto com a gente Aqui no Canal EOL E você pode levar O Canal EOL Para o seu evento Futebol menores Campeonato amador Outros esportes Esportes individuais Ali o Fundamento De novo a bola Batida para a frente Deu o Rede Onde o Rio de Janeiro GOOOOOOOL Do Fundamento Estefano Você confere comigo No replay Ele de fora da área Deu aquela pancada Para dentro da grande área A bola ainda aqui Cor a frente Do goleirão Renato Que nada pôde fazer Bola no centro Do gramado Que o gol O gol está confirmado Luiz do Vale Estefano Camisa 8 Do time do Fundamento Pegou essa Essa sobra Mais uma sobra Ela ficou para ele Ali Bem de longe Ele chutou Arriscou A bola pingou Enganou o goleirão Renato E foi para o fundo Da rede Amplia o placar O time do Fundamento 2 a 0 Estefano É o nome dele É o nome do gol Um super jogão De bola Que você está acompanhando Junto com a gente Itajubai Fundamento E o Fundamento Vai vencendo o jogo Pelo placar de 2 a 0 Marcela Estefano 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 é o primeiro Tempo da partida Na série prata O Michigan Acabou ficando Com o título Venceu pelo placar De 3 a 0 E agora O Fundamento Vai ficando Com o título Da série ouro Itajubai Itajubai busca o jogo Mais uma vez Ainda ali com o Rafael Aí chegava O Lorenzo Junto com o Rafael E a bola E a bola vai ficando Para a equipe A bola perde para um pouquinho Devagar Na chegada do Leonardo E ali na linha E ali na linha que o Divisio Campo Falta para a equipe Do Itajubai É com a perna direita Quem bateu Quem bateu para a frente O pessoal O pessoal vai ali Entrando em campo Para dar aquela ajuda Aquela força Para o Murilo Camisa 2 Do time Do Itajubai Jogo parado Por enquanto 2 a 0 Para o time Do Fundamento Partida vai ser reiniciada Com bola Para a equipe Da Itajubai Fundamento Vence pelo placar De 2 a 0 Marcela E Stefano Fizeram os gols Da equipe Azul E amarela Momento em que o árbitro Aponta para o centro Do gramado Final Do primeiro tempo E o Luiz do Vale Já no gramado Já vou chamar A Marcela Aqui Marcela Chama a Marcela Aqui Vem da entrevista Fez gol Tem que ser entrevistada Estrela do jogo Estrela aqui Da partida Por enquanto O Stefano Também Mas você fez o primeiro Você abriu o placar Fala para a galera Que posição Que você joga Marcela Meio campista Meio campista E você quer jogar Profissionalmente Eu quero É o meu sonho E que time Que você quer jogar Corinthians No Corinthians Você torce para o Corinthians Obviamente As coisas não estão legais Por lá nesse momento Mas para o menino Está melhor O feminino Está mandando ver Dando show de bola Fala para mim uma coisa Quantos anos você tem Marcela 12 12 anos Está estudando Estou Passou de ano já Não Ainda não Ah Marcela Precisa passar de ano Estou tentando Ainda faltam bastante notas Mas você vai conseguir Você tem que fazer igual Você fez aqui no jogo Sim Eu vou tentar Manda um alô Para a galera Que está acompanhando Manda um recado Para a mãe Para o pai Agora é com você Oi gente Tudo bem Eu sou a Marcela E eu quero mandar um beijo Para o meu pai Que eu acho que está assistindo Maravilha então Marcela Obrigado Bom segundo tempo Bom jogo Deixa eu chamar aqui Vem pessoal do Itajubá Algum jogador do Itajubá Para conversar com a gente Quem quer falar Vem aqui Dar entrevista Um de vocês Vem conversar comigo aqui Vocês não querem? Vem um aqui Vem Vamos Vamos bater um papo aqui Chega aí É Thomas Tem que falar inglês? Ih Aí eu não consigo Eu não sei falar inglês E aí Thomas Tudo bem? Sim Que posição que você joga? Lateral ou meia Lateral ou meia Quer jogar profissionalmente? Quero Em que time que você vai querer jogar? United No United? Quem quer ser o ídolo no futebol? Quem que se acompanha Que você fala Quero ser igual a esse jogador? Rashford O Rashford? Caramba E você torce muito para o Manchester? Sim Não está muito legal lá ainda Que só está dando o Manchester City, né? É, pois é, né? Mas vai melhorar, né? As coisas vão mudar Manda um recado para quem está assistindo Para a galera que está acompanhando Tá bom Espero que a gente ganhe Ou empate Para a gente ir para os pênaltis A gente está perdendo A gente está tendo um jogo bom Mas pode ser melhor Muito bem, então Boa sorte Toca aqui Valeu, Thomas É isso aí, ó Menino Thomas Camisa 14 Do time do Itajubá Conversando com a gente Trocando aquela ideia Para a gente Ir trazendo aí, né? Os As estrelas Da partida O Thomas Camisa 14 E a Marcela Camisa 14 Também Do time do Fundamento No intervalo de jogo Que você está acompanhando Aqui pelo canal EOL A produtora EOL Conta com uma estrutura De qualidade Para gerar e transmitir Pequenos e grandes eventos Com equipamentos De altíssimo nível A produtora EOL Conta com transmissão Em HD Full HD Por streaming Câmeras de alta definição A produtora EOL Atua no mercado De transmissão E geração de conteúdo Desde 2018 Produtora EOL Qualidade Responsabilidade E alta tecnologia Entre em contato Faça seu orçamento 19 9 9187 63 65 Colégio Fundamentum Há 40 anos Fazendo história em Valinhos Educação completa Para o aluno Da educação infantil Ao ensino médio Acesse Colégio Collegio Fundamentum Colégio Fundamentum Com.br Green Care Gramados Esportivos Desenvolve trabalhos Específicos e diferenciados Na área esportiva Desde a elaboração De projetos técnicos Passando pela construção De gramados esportivos Em geral Até a manutenção Do gramado pronto Acesse greencare.com.br Lugano Bill distribuição de componentes cirúrgicos e vídeos cirúrgicos para todo o estado de São Paulo luganobill.com.br Padial Sport Center locação de quadra avulso mensal e para eventos telefone 19 9 8153 2919 rua Olga Giorgio Gerasi 211 Jardim Santa Cândida, Campinas A bola volta a rolar para o segundo tempo de Itajubá 0 fundamento 2 a Marcela e o Stéfano fizeram os gols os gols da partida e lembrando que como no primeiro tempo os goleiros tanto o Renato como o Pedro eles permanecem nos seus respectivos gols Luiz do Vale se não ligar o microfone não fala né mas é isso aí Wagner Alves os goleiros mantêm-se fixos ali o Stéfano mandou a bola lá pra frente aí tentava chegar no chute da Marcela de novo apareceu ali ela chegou muito rápida a Marcela Luiz do Vale cheia de personalidade né Wagner Alves ela não não perde uma oportunidade de finalizar tentou mais uma vez mas acabou subindo demais a bola tiro de meta para Itajubá ali a Marcela conseguiu escorar de cabeça e a bola para a equipe do fundamento é Stéfano autor de um dos gols o time de Itajubá está jogando e vê o melhor momento de novo Marcela passa o pé em cima da bola ali o Léo vem observando para tentar fazer ele tenta tirar do jeito que deu para a equipe do fundamento vem carregando outra vez ali de novo Marcela briga no meio campo apareceu Pedro José para recuperar para a equipe do Itajubá aqui o lateral para ser batido o Vitor se apresenta para cobrar para a equipe do fundamento ali só o Thiago para tirar essa bola de cabeça fundamento aperta linda jogada agora do Lucas para a equipe de Itajubá dividiu com o Léo e o time do fundamento vai apertando vai chegando vence pelo placar de 2 a 0 Luizzo Valle só para organizar o camisa 16 do fundamento é o Vitor Vitor é o 16 ali está de meias verdes o Vitor camisa 16 anote aí na sua papeleta como diria o Washington Melo este jogo é da categoria pré-mirim categoria pré-mirim os inscritos 57 crianças se inscreveram no campeonato a adesão grande das crianças muita criança e o campeonato acontecendo com muitos bons jogadores talentos que você reconhece de longe de novo sempre aqui pelo setor de meio de meio campo você vê que ele acaba com dois jogadores tocando bola sempre para a equipe do Itajubá é para bater de fora da área chegou o goleirão saiu de com os pés ali o Renan o Renato chegou batendo ele vai bater direto time do Itajubá chegou agora o João encheu o pé Luizzo Valle João camisa 15 sobrou para ele ali ele não quis saber de conversa finalizou mas a bola acabou não tendo o endereço que queria e o Itajubá começa com tudo na pressão ali quem brincava pela bola era o Pedro Pedro jogou pelo meio tinha um Augusto próximo dele mas menos assim ele preferiu carregar sair tocando e olha lá do outro lado do campo manda correr só tinha Marcela ali correndo pelo meio e vai ficando de novo com o time da Itajubá eu vou pedindo para você participar para você que está chegando agora na nossa transmissão acompanhando André Genovese está acompanhando vamos também Alex Dias pessoal que está curtindo está acompanhando participando da nossa super transmissão aqui pelo canal E.O. Valeu Rafael buscando jogo para a equipe da Itajubá Valeu Murilo aperta Vagnão e o Stefano acaba ganhando a remédio mais uma presença feminina no time do Fundamento acabou de entrar a Júlia camisa 11 Júlia então agora temos a Marcela e a Júlia no time do Fundamento a presença feminina marcada nesse campeonato infantil aqui do Clube Atlético Valiense e você que está acompanhando vai deixando seu recado vai participando se inscreva no canal participe da nossa transmissão olha o levantamento lá na área ali o João vem para tirar essa bola tirou para a equipe da Itajubá Itajubá tenta brigar Leonardo apertou para cima a arbitragem vem parou marcando falta para a equipe do Itajubá ainda no seu sistema de defesa da onde você está acompanhando a nossa transmissão deixe seu recado participe vamos interagir com a categoria Pré-Mirim garotado do Pré-Mirim série ouro né na série ouro na série prata já tivemos o Michigan campeão exatamente ganhou por 3 a 0 no primeiro jogo do dia esse é o segundo jogo teremos mais quatro jogos viu Wagner Alves daqui a pouco teremos a categoria fraldinha série ouro e série prata e depois a categoria mirim também com série ouro e série prata é muito futebol é muita festa aqui no campeonato interno de futebol infantil do clube atlético valiense ali a Marcela apertou de novo tentava ganhar a bola lá pelo lado esquerdo do campo e é bola para a equipe do fundamento antes esperar o atendimento ao jogador da equipe do fundamento o árbitro Alves vai lá e vamos ver se ele vai voltar para o gramado está voltando para o campo tudo bem já levantou e já vai ali já vai correndo para cobrar o escanteio Wagner Alves olha só Leonardo camisa número 4 da equipe do fundamento ele acabou batendo curto ali de novo com o Stefano ele vai bater de fora da área bateu direto a bola foi pela linha de fundo só tiro de meta para o goleiro Pedro ô Wagner Alves eu acho que o Stefano se eu não estiver muito enganado ele estava jogando no gol no outro jogo e agora veio para o jogo e marcou eu acho que é o mesmo Stefano que defendeu no primeiro jogo e agora está jogando na linha multi facetas o Stefano é o verdadeiro coringa exatamente antigamente tínhamos muitos jogadores coringa no futebol né Wagner Alves hoje em dia não tem muito isso hoje em dia o negócio é guardar posição o especialista hoje jogador especialista dois para a equipe do fundamento zero para o time do Itajubá você acompanhando o campeonato interno de futebol infantil aqui no Clube Atlético Valiense e o canal EOL levando todas as imagens os detalhes para você ali o Pedro acabou não chegando na bola outra vez a Marcela ganhou velocidade ela chegou batendo bateu deu rede gol do fundamento Marcela ela recebeu lá pelo lado esquerdo avançou e deu e deu aquele bico viu que dava para bater bico a lá Romário aquele biquinho na bola para matar de vez as reações do goleiro que nada pôde fazer o goleirão Pedro bola no centro do gramado que o gol o gol está confirmado Luiz do Vale confirma confirma o segundo gol da Marcela que já está indo para o ataque de novo uma ótima jogada pelo lado esquerdo ela cortou a marcação e jogou no único lugar que poderia no cantinho do goleiro de bico um golaço muito comemorado por todo mundo aqui no banco de reservas é a Marcela sendo o destaque do jogo segundo o gol dela Marcela camisa 14 anota aí Wagner Alves acho que a gente vai ver a Marcela jogando em grandes times em grande nível ela que falou que ainda não passou de ano viu Wagner Alves aqui de novo o time do fundamento chega batendo o Léo a bola foi pela linha de fundo e apenas é tiro de meta ela falou que faltam muitas notas para ela passar de ano mas aqui no futebol Wagner Alves é nota 10 passou e passou bonito ali o time do Itajubá espera para sair tocando bola vai jogando ainda no seu sistema de defesa e eu quero a sua participação se inscreva no nosso canal deixe o seu recado participe transmissão do canal direto do clube atlético valiense é o canal E.O. é o som ambiente né Wagner Alves Tomás Abate vai chegar o time da Itajubá ali estava a Júlia também que estava apertando e tentando tirar olha o contra-ataque agora com o Léo Léo meteu na frente que boa jogada dele olha o Pedro teve que sair ali Tomás brigava pela bola Pedro José também ela vai ficar fácil de novo com o time do fundamento que tenta organizar boa jogada ali da Júlia ali o Victor chegava na bola também o Augusto e tem bola para a equipe da Itajubá fazer a cobrança movimentação ali o Gustavo já passou pelo milho ele recebe tem o Tomás próximo dele bola esticada tentava achar o João aqui na frente o João protegeu mas o outro João o João de lá com o João de cá ficou melhor para o João da equipe do fundamento ali de novo com o Tel e eu quero a sua participação você que está acompanhando a gente pelo Youtube não se esqueça de deixar o seu recado da onde você está acompanhando o futebol campeonato interno do clube atlético valiense futebol infantil olha a Marcela Marcela recebe a marcação do Murilo de perto e só lembrando você que está acompanhando a transmissão e quer o seu evento transmitido assim como está sendo o jogo de hoje ao vivo pelo Youtube com imagens é só contatar a produtora EOL entre em contato com José Henrique Semedo telefone é o 1919-9187-6365 1919-9187-6365 fala com o Semedo e transmita o seu evento com qualidade de som e imagem e também com a equipe mais linda do Brasil que beleza tem que elogiar aliás 3 para a equipe do fundamento 0 para o time do Itajubá Marcela Stefano e Marcela foram para a rede a gente tem que fazer um afago na equipe trabalha demais essa equipe essa equipe aqui é show de bola ali o Leonardo ele tenta sair jogando lá pelo lado esquerdo para a equipe do fundamento e quem busca de uma nova bola é Lorenzo Lorenzo esse curto e a Marcela bem próximo dele ele acaba prendendo tocou aí o Tomás ele no João para a equipe do Itajubá Itajubá que joga com o uniforme branco amarelo e azul a equipe do fundamento que vence o jogo pelo placar de 3 a 0 e vai conquistando a série ouro na categoria para a Mirim só passa o nome da equipe falei da equipe não falei o nome que tem o Thiago Filigoi tem o Gustavo tem o Gabriel o Maurício e o Du é isso aí né faltou alguém se faltou alguém levanta a mão ah não Wagner Alves é a estrela da transmissão né olha a equipe do Itajubá virou bateu para fora era para o Murilo chegou batendo o time do fundamento ainda tentou encurtar o espaço mas o Murilo teve espaço para bater essa bola Luiz do Vale é ele acabou arriscando né está tentando fazer o primeiro gol o time do Itajubá ela acabou subindo num vacilo ali da defesa do time do fundamento mas está de novo no ataque o Vitor tentava tocar para a equipe do fundamento e aqui a saída de bola arbitragem marcando lateral para ser batido para a equipe do fundamento veio o Vitor não se esqueça de participar você que está acompanhando ao vivo não se esqueça de deixar o seu recado se inscreva para você deixar o seu recado você precisa se inscrever e aí você vai falar da onde você está acompanhando qual garoto qual garota que você tem aquela familiaridade é aquele esquema né Wagner Alves você se inscreve no canal curte a transmissão dá um joinha na nossa transmissão e depois você vai lá e deixa o seu recado deixa o seu comentário fala o seu nome de onde você está falando que a gente lê aqui e manda aquele alô especial para você ali o João tentava sair jogando para a equipe do fundamento de novo ele vem e dá aquele bico na bola ali de novo Theo tinha o André linda jogada agora com o Léo Léo ganhou a Marcela está dentro da grande área mas ele é marcado de perto ali pelo Murilo de novo Léo mandou para frente ele tentou não sei se ele tentou bater ou se ele viu que a Marcela estava livre ali tentando receber essa bola Luiz do Vale ele mandou a bola na área tentando que chegasse algum dos companheiros principalmente na Marcela que estava ali colocada dentro da área mas ela acabou indo sem direção perdeu a direção a bola saiu o tiro de meta mas o fundamento insiste na jogada ali o Stefano de novo tentando surpreender o goleiro Pedro e ali o Léo vem buscar jogo para a equipe da Itajubá 3 para a equipe do fundamento Marcela fez o primeiro Stefano o segundo e Marcela o terceiro gol da equipe do fundamento Itajubá não desiste ali Lucas aqui em volta para buscar esse jogo é o Lourenço para a equipe do fundamento aí a Marcela estava muito próxima na hora de fazer a distribuição de jogo vai ficando melhor para a equipe do fundamento é a decisão da categoria pré-mirim na série ouro prendendo bola de novo permanece a equipe do fundamento no ataque e você que está acompanhando não se esqueça deixe o seu like que participe se inscreva e eu quero saber de onde que você está acompanhando a nossa transmissão você é mãe tia avó madrinha de quem é vizinha estuda na mesma escola de qual desses meninos ou meninas que estão disputando pré-mirim na categoria na série ouro no campeonato infantil do clube atlético valiense jogo parado falta para ser batido agora para a equipe da Itajubá tem a chance agora o Itajubá de diminuir o placar essa bola levantada na área vai levar muito perigo pessoal está está organizando tudo certinho a Marcela vai aproveitar sua altura agora e volta para a área agora bateu no João e ali a Marcela agora vem buscando joga na frente aproveitando tentando buscar o contra-ataque ela no Léo o Théo também buscava a lateral direita do campo a arbitragem está marcando bola para ser batida para a equipe do Fundamento novamente Luiz Ovalho exatamente poste de bola para o time amarelo que vai tentando fazer o seu quarto gol é a Marcela que já cobrou lá do outro lado ninguém da equipe do Fundamento vai tentar evitar a saída de bola conseguiu evitar ali o Théo mas ele liga o contra-ataque da equipe da Itajubá que vai se organizando tem o João se mandando aqui na frente consegue passar o João armou lá do outro lado do campo fez de novo uma linda jogada aqui de novo com o Pedro vai bater de fora ele bateu direto veio levando o Pedro José viu que dava para bater mandou a bola foi pela linha de fundo Luiz Ovalho é ele pareceu até que não acreditou que ele tinha todo esse espaço porque ele veio desde o meio campo carregando não chegou a marcação ele ajeitou o corpo finalizou chutou mas acabou chutando fora tiro de meta 3x0 para o fundamento e participe da nossa transmissão nós estamos no Youtube você vai deixando o seu recado vai participando falando da onde você está acompanhando de quem que você é familiar é amigo qual jogador qual jogadora que está participando desse jogo pré-mirim série ouro Itajubá 0 fundamento 3x0 manda aí a sua cidade seu estado seu país sua galáxia seu planeta da onde você fala da onde você acompanha a nossa transmissão hoje jogão de bola fundamento vai vencendo vai ficando com o título da série ouro ele acaba prendendo bola vê do jeito que está fazendo bateu de novo Pedro o goleiro Pedro agora foi lá buscou bem essa bola Luiz do Vale segurou não deu rebote o Pedro muito seguro na jogada e já sai jogando Itajubá Itajubá agora vem se mandando aquele corte do Pedro Pedro vai bater de fora da área o Renato estava vendidinho no lance quando o árbitro aponta para o centro do gramado deu o fundamento vence pelo placar de 3 a 0 gols da Marcela do Stefano e a Marcela a artilheira da nossa manhã na categoria pré-mirim na série ouro deu fundamento campeão e o Luiz do Vale já está lá no gramado para falar com os artistas da bola Luiz do Vale a câmera está ali posicionada olha para lá para a galera ver se é mó bonito tem que sair na câmera fala para mim como é seu nome Lucas quantos anos você tem Lucas 8 8 anos que posição que você joga no campo é ponta ponta direita ou esquerda direita direita e você quer jogar profissionalmente quando você crescer acho que não sei não sabe e o que você quer ser quando crescer não sei também você quer jogar bola e se divertir é isso mesmo não precisa ficar pensando nessas coisas não fala para mim manda um recado para a galera para quem está assistindo para o papai para a mamãe fala o que você quiser agora o microfone é seu obrigado por quem torceu para para o Itajubá é isso maravilha obrigado parabéns pelo jogo é isso aí cadê olha só eu já estou cercado aqui estou cercado mãos para o alto você está cercado vamos lá como que é seu nome João Guilherme da Silva fala de novo João Guilherme da Silva e Barra olha só personalidade você é zagueiro é isso sou qual que é o zagueiro que você gosta de ver jogando que você quer fazer igual é esqueceu Sérgio Ramos Sérgio Ramos pô zagueirão e que time que você quer jogar quando você crescer Real Madrid Real Madrid quer jogar no Real Madrid fazer história na Champions League certo sim e quantos anos você tem mesmo oito oito anos então ó junta todo mundo aqui ó vamos dar aquele grito de é campeão todo mundo aqui um, dois, três e é campeão é isso aí Wagner Alves até me perdi aqui eu estou tentando achar o duo aqui no meio da galera mas é isso né festa do time do fundamento festa da criançada e é isso que vale né Wagner Alves alegria a festa a felicidade desses meninos dessas crianças que estão aqui só para se divertir e é isso que a gente quer é isso aí esse foi Luiz do Vale a super decisão que você acompanhou pelo canal da série ouro e tem mais daqui a pouco a bola volta a rolar é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Produtoreol conta com uma estrutura de qualidade para gerar e transmitir pequenos e grandes eventos. Com equipamentos de altíssimo nível, a Produtoreol conta com transmissão em HD, Full HD, ou Streaming, câmeras de alta definição. A Produtoreol atua no mercado de transmissão e geração de conteúdo desde 2018. Produtoreol. Qualidade, responsabilidade e alta tecnologia. Entre em contato. Faça seu orçamento. 19-991-87-6365 Colégio Fundamentum. Há 40 anos fazendo história em Valinhos. Educação completa para o aluno da educação infantil ao ensino médio. Acesse colégiofundamentum.com.br Green Care Gramados Esportivos. Desenvolve trabalhos específicos e diferenciados na área esportiva, desde a elaboração de projetos técnicos, passando pela construção de gramados esportivos em geral, até a manutenção do gramado pronto. Acesse greencare.com.br Muito bem, voltamos. Clube Atlético Valientes daqui a pouco. IxFai jogando contra Multival. Mais um jogão que você vai acompanhar agora na categoria Fraudinha. E a premiação acontecendo nesse momento. E aí Você está acompanhando a premiação? Jogadores a estágio do Bala nesse momento recebendo seus medalhas. E daqui a pouquinho nós vamos para mais um jogão de bola. E você vai acompanhar tudo aqui pelo canal E.O. Jogadores a estágio do Bala nesse momento. Jogadores a estágio do Bala nesse momento. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Seu nome? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto